Galo com Rubens para Daverson, acolheu na perna, caiu, atendeceu pela ponta esquerda Daverson, infiltrou, apresentou-se o capitão Hulk, fez o corte, fez a finta, ganhou na força Hulk, vai tentar servir no comando, mais um corte, mais uma finta, vai levando, a trecozinha, arranca, pênalti! Penalidade máxima contra o Grêmio! Há um pênalti contra o Grêmio, reclamam Rodrigo Eli, reclamam Dodi, há um pênalti sobre o Hulk, pênalti para o Galo a 8h40 do primeiro tempo! Pênalti marcado para o Atlético Mineiro e uma jogada construída pelo lado direito do Hulk, que partiu para cima da marcação do Gemerson, ia deixando o zagueiro do Grêmio na saudade, foi derrubado dentro da área, os jogadores do Grêmio protestam ali contra o árbitro da partida, contra o Luiz Flávio de Oliveira, o pênalti está marcado, com certeza está sendo monitorado agora pelo VAR, mas o Hulk foi derrubado dentro da área, pênalti para o Atlético aos nove minutos da primeira etapa! Bom, Michele Silva, nós estamos aqui esperando, recuperando a imagem, recuperando o lance, para que a Michele Silva possa ter em nome de Transul, emergências médicas, um pouco mais de elementos para emitir uma opinião! Pois é, Marcão, eu fiquei muito na dúvida, inicialmente me pareceu pênalti, depois passou o lance no replay e até parece que o Hulk tropeça primeiro no próprio pé, o que dá uma forçada na queda ali, ele meio que trava o pé direito no chão, e depois tem o contato, digamos assim, do Gemerson com a panturrilha direita do Hulk, fiquei muito na dúvida com relação a esse lance, num primeiro momento me pareceu um pênalti claro, agora vendo de novo, permaneço com essa dúvida e acho que a gente precisaria de mais ângulos para poder tomar essa decisão e o VAR provavelmente está analisando isso, mas chamou atenção ali o quanto que o Gemerson sofreu no lance, né? Ele foi driblado umas três vezes pelo Hulk, sem nenhuma necessidade, o Hulk que nesse um contra um tão próximo não tem tantas qualidades, tanto recurso assim, e o Gemerson acabou ficando pelo caminho. Banrisul, o grande banco do sul, o grande banco dos gaúchos, abra já essa conta do Banrisul, o banco do consignado rápido e sem complicação, aos dez minutos do primeiro tempo, um pênalti contra o Grêmio, estamos na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, este jogo recupera a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, terminado no primeiro tempo, intervalo da Bandeirantes com Luiz Henrique Benfica, árbitro da partida, vai autorizar, Hulk posicionado, o camisa a sete, o capitão, Hulk toma distância, ele está colocado imediatamente no interior da meia lua, vai correr para a bola Hulk, vai ser autorizado, correu Hulk na paradinha, perna canhota, bateu, gol, gol do Atlético Mineiro Hulk, dez minutos e cinquenta segundos deste primeiro tempo, Hulk vai para o lado esquerdo, Marquezinha, ele coloca no canto direito, um para o Atlético Mineiro, zero para o Grêmio, Caliel Dornelis. Pênalti de manual, cobrado pelo incrível Hulk, bola de um lado, goleiro do outro, o Hulk chutou rasteiro no lado direito, o Marquezinha apostou no lado esquerdo, aberto o placar para o Atlético Mineiro, na Arena MRV, agora Atlético 1, Grêmio 0, Michele. Numa jogada do Galo, que foi um dos poucos lances em que o Galo teve essa possibilidade de ir à linha de fundo, chegou ali com o Gemerson contra o Hulk, quando eu citei a questão do recurso, da falta de recurso do Hulk, é porque o Gemerson estava muito próximo do lance, ele teve diversos momentos que teve condição de dar o bote, um bote certeiro, que tiraria a bola do atacante do Galo, não aconteceu, acabou cometendo o pênalti, teve ali um certo contato, sim, no jogador do Atlético Mineiro, que de fato configura a pênalti, e o Grêmio no ataque.